em cartaz. Eu veço o parente comento que tá rolando nas telonas. É, hoje mais cedo a gente tava discutindo aqui no Facebook sobre os filmes, etc, o Elves achou que eu tinha xingado ele de Steve Jobs do mal, mas não foi isso, eh, daqui a pouco a gente vai explicar porquê, mas vamos lá, bom dia Elves. Bom dia, João, bom dia ouvinte, eu quero saber porquê, mas tudo bem. Tá, vamos lá, então. Vamos lá. Eh, hoje estreia um filme com um elenco famoso e tal, que tá com cartazes por aí, tudo quanto é, eh, traseira de ônibus e tal, só que eu não vou falar desse filme agora não. Ah. Eu vou ser rebelde. Opa, vamos lá. Nós vamos começar por outro filme. Opa, então vamos lá. É, você lembra quando eu falei aqui do A Bruxa? Olha, a minha memória é péssima, não é você. Então vamos lá, não, A Bruxa é o seguinte, A Bruxa foi um filme de terror do ano passado que ele, eu gostei muito do filme, tava no meu top dez do ano, só que é um filme que desagradou muita gente porque não é um filme de sustinho. Aham. É um filme de, é um filme tenso, é um filme que te faz se sentir, é, que, que em vez de, porque a graça da maior parte do filme de terror é que você se diverte. E em A Bruxa você não se diverte. Aham. Ao cair da noite, que é o filme de hoje. Opa. Não tem nada a ver com A Bruxa, tá? Tá certo. Mas, é, é, não é, não é tipo continuação mesmo, mas é, é um filme que tem o mesmo clima tenso. Hum. É um filme de terror psicológico, não é a, essa onda de, de, de você entrar no cinema pra se divertir e tal, mas é um filme bem interessante pra quem quer pegar alguma coisa de terror diferente do, do óbvio. Ah, sim, é com um elenco até interessante, com o Joe Edgerton. Joe Edgerton que é o cara que não é, não é, o nome não é muito conhecido, mas se você for ver o currículo do cara, o cara já fez um monte de coisa que você já viu. Exatamente, ele fez o Moisés. Mas é, é, ele é um nome ainda não muito conhecido. Outro nome também interessante no elenco é Riley Kill, que tava no, era uma das esposas, é, do, do vilão do Mad Max, do último Mad Max. Ah, tava reconhecendo, exatamente. Mas não tem gente tão conhecida assim, quando eu falar do segundo filme, cê vai ver a diferença do, de pessoas. Exatamente. E, então, esse filme é o seguinte, é, é um homem que vive com a esposa e com filha adolescente, eles vivem isolados no meio da floresta, fugindo de uma, é, de uma contaminação que ninguém explica o que que é. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o mundo. Aconteceu alguma coisa com o mundo, falam de falta de comida, de falta de água, mas, é, o filme não explica o que que tá acontecendo. Tá? E a rotina dessa família é alterada quando eles, é, aceitam outra família, que tem o marido, a esposa e o filho pequeno. Geralmente não dá certo. E aí eles, é, oi? Isso geralmente não dá certo. Pois é, pois é. E você sabe que tem uma, uma doença, tem a parte de maquiagem que é bastante interessante, porque pra, pra mostrar essa doença, né? Isso mostra logo de, logo no início do filme. E, é, e você não sabe o que que tá acontecendo e você tem aquele clima de tensão e que não se resolve com sustinhos. Ah, isso que é interessante porque tá uma mania de filme de terror hoje em dia, é, justamente, você tá do lado, o cara abre um, um armário, bá, é um gato. Aí, tipo, isso aí é uma maneira barata de dar susto, né? Agora, quando você envolve o espectador, você sente, ele sente a tensão, que o cara tá sentindo lá, ó, abriu uma porta, o que quer que seja, assim, aquele, ah, aí já é uma, já é uma evolução, que bom, né, o velho? Pois é, não, não, eu gosto também de, do, do. Também, né? Mas toda hora, né? Eu curto, eu curto também, só que é interessante ver alguma coisa diferente, que aqui, o, o medo é psicológico, ele vai crescendo e até o fim do filme. O fim do filme não agradou todo mundo, tá? Ah, sim. Na sessão de imprensa, teve gente que curtiu, teve gente que não curtiu, então, é, não é, não é, não é, não é aquele filme, não é aquele filme que você pensa, cara, que maneiro e tal. E tem aquele negócio também que não vai agradar muita gente, isso, infelizmente, infelizmente eu tenho que avisar. Sim. Que, é, é um filme que não explica muita coisa, tem muita coisa que deixa subjetiva. Ah, eu, eu gosto desse tipo de filme, então é pra mim, que beleza. Pois é. Agora, o diretor, é um cara novo, é o, é, Trey Edward, Trey Edward Schultz, que é o segundo filme dele, o primeiro filme dele não chegou no Brasil, é uma comédia, é, dramática, chamada Crisha, que ganhou um monte de prêmio, mas nunca passou por aqui. Hum. Vamos ver se agora, vamos, vamos acompanhar a carreira desse cara, porque parece interessante. Bom, se por um lado, um não tem muitos atores conhecidos, por outro lado, tem outro filme que estreia hoje, que tem um elencão, né? Pois é, tem um tal de, o Círculo, que tem os dois nomes principais, eu acho que eu já vi em alguma vez, em algum lugar, é um tal de Tom Hanks. Hum. E uma tal de Emma Watson. É, não são muito conhecidos, mas são bons, né? Precisa explicar quem são, não precisa. Não, né? Não. Tem outros nomes no elencão que é bom explicar quem são, que é aquele nome que cê pensa, peraí, eu já vi esse nome tipo John Boyega, quem é John Boyega? Ah, é do Star Wars. John Boyega é o fim do Star Wars, da trilogia atual do Star Wars. Exatamente. Também tem o Bill Paxton e a Karen Gillan no Elenco. A Karen Gillan, ela tá, ela era a, ah, eu esqueci o nome dela, tava no Guardiões da Galáxia, o I2. Ah, sei, 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 a cara que é azul. Nebula. Nebula, exato. Nebula, sei lá. Nebula, nebulosa, sei lá. Mas enfim. Acho que traduziram como nebulosa. Ah, sério. Nebulado. Exatamente. Agora, o Círculo, o que que é o Círculo, gente? O Círculo é um filme que fala de uma sociedade, ele lembra um pouco Black Mirror. Ah, sim, a série. Porque é uma sociedade onde tudo tá conectado e onde a Emma Watson, ela vai trabalhar nessa nessa grande empresa, é uma empresa onde tudo tá, tudo tá conectado e as pessoas pegam tudo que tá pela internet, então todo mundo sabe da vida de todo mundo, porque tá tudo online. Ah, sim. Né? E aí ela acaba que é jogada num num teste de coisas de até onde pode ir o que você, o que você pode, o seu objetivo inicial na vida e até onde você pode ir através das coisas que estão tudo rápido na internet. É. É uma proposta interessante. Uhum. É, a conclusão do filme não é, não é tão interessante quanto a proposta inicial. É. Outro diretor também não muito conhecido, o James Ponsold. Uhum. Mas vale porque a ideia, a ideia, essa proposta toda de você, eh, jogar coisas online, porque todo mundo vive isso, né? É, é verdade. Mal ou bem, a gente vive numa sociedade onde tudo tá, tá lá. É, ou você joga, tipo, em cartaz da semana, que tá lá no YouTube, isso é um terror. Mas, enfim. Ah, o, por isso que eu falei, o Tom Hanks, ele é o, o CEO, o CEO da empresa que fala. Ah, verdade, é o Steve Jobs do filme. Ah, é isso que eu tava falando, Steve Jobs do mal, entendeu a piada? Ah, Steve Jobs do mal, agora entendi. Gente do céu, a gente tava conversando mais cedo de manhã, eu falei alguma coisa, Steve Jobs do mal, ele achou, por que que eu sou Steve Jobs do mal? Não é você não, é o Vess. É verdade. É o Tom Hanks. É verdade. Não é brabo comigo não, o Vess. E, ah, ah, essa é a dica também, ó, o circo e ao cair da noite e temos podcast essa semana, pode caráter? Temos podcast essa semana, temos finalmente podcast de Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Um pouco atrasado com relação a outros podcasts por aí, porque o filme já estreou, já tem algum tempinho, mas no nosso esquema quinzenal não dava tempo de lançar duas semanas atrás. Aham, com certeza. Mas eu posso dizer uma coisa, não veio primeiro, mas veio melhor. Ah, opa, maravilha. Olha só, ficou meio, ficou meio arrogante, né? Não, não, ficou, deixa eu refazer isso. Não veio primeiro, mas tá bom. Ah, maravilha. Tá bem feito, tá bonitinho, tá limpinho. Tá certo, o Helvestre, é. Fala. Vocês vão abordar nesse podcast a polêmica e do salário da Gal Gadot? Cara, eu nem sabia que tinha polêmica a salário dela, a gente abordou outras polêmicas. É verdade, não, não, é verdade porque essa é muito recente, deve ter surgido depois. A gente abordou, a gente abordou polêmicas normais de, de Marvel e DC. Ah, tá, não porque reclamaram que ela ganhou trezentos mil dólares, coitado, mas isso, é, enquanto isso, o super homem ganhou muito mais. Só que, ó, procurando internet, que não é bem assim a parada não, tá? É, pessoa que interpreta o herói pela primeira vez num filme sol, tem uma tabela lá de Hollywood, não sabia disso. Então não é bem assim essa história, essa polêmica. Mas enfim. Mas de qualquer maneira, eu acho que independente de quanto ela ganhou, se ela ganhou um milhão, se ela ganhou dez dólares por isso, eu acho que o papel que ela fez e o como ela, o resultado, se o filme, vale muito mais do que qualquer cachê. Com certeza, então tá aí. Eu, Vés Parente, pode crastinadores.com.br para ver seus podcasts, ouvir, no caso, os seus podcasts sobre filmes, além aqui do link cartaz. Um grande abraço pra você, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, até mais.